Quero passar para você duas dicas para você saber como precificar o seu produto, como precificar o seu petisco, o seu hambúrguer, beleza? Essa dúvida, esse vídeo aqui surgiu porque muitas pessoas vão nos comentários aqui dos vídeos e vão começar um negócio, vão começar um delivery, uma petiscaria, mas não tem noção do quanto de preço, de qual valor colocado o produto, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Olá, empreendedor, ideia na mente, café no copo, bora falar de negócio? Bora falar de duas dicas para você aprender a precificar o seu produto. A primeira dica que eu falo com vocês é observa os seus custos. Não basta você simplesmente criar um negócio, copiar todos os preços ali do vizinho do lado que provavelmente os custos deles são um e os seus são outros. Eu estou aqui na minha operação conversando com vocês sobre isso porque realmente essa é uma dúvida que muita gente tem. Então analisa os seus custos fixos. Quanto é que você gasta por mês para manter aí a sua operação? Ou se você trabalha em casa, quanto é que você paga mais de luz? Quanto é que custa ali o CMV? E o CMV é o custo da mercadoria. Quanto é que custa aquele lanche, aquela porção para você? Então observado os custos, a segunda dica que eu passo para vocês é olha os seus concorrentes. Hoje em dia está muito tranquilo, muito fácil você fazer uma pesquisa na concorrência. É só você abrir o iFood. É só você visitar os locais de pessoas que vendem coisas parecidas com aquilo que você quer vender para você ter uma noção base do preço que está praticando e ter uma noção se aquilo está saindo, está vendendo bastante. Então isso é uma pesquisa de mercado que você vai fazer. Isso é muito importante para você começar a ter noção do quanto você vai colocar de preço no seu produto. E se você está com problema de precificação, cai para dentro do curso de precificação rápido que o link está aqui na descrição. É um curso rápido que vai te ensinar a precificar sem você teorizar bastante. Eu vou te entregar uma ferramenta rápida para você precificar os seus produtos aí e você vai sair já sabendo, mudando a realidade do seu delivery e começando a trabalhar de forma correta nas suas coisas. Valeu? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, então comenta aí se você está com dificuldade de precificação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!